Eu compreendo que esse espaço é um segundo espaço, porque o primeiro espaço é o povo na rua, provocando as instituições do Estado a suprir os nossos anseios. É claro que esse espaço aqui é fundamental, cara a cara com o governador e com lideranças da estrutura do Estado, a gente poder trazer os relatos, as denúncias, os depoimentos, os abusos e da falta de democracia participativa que existem hoje no Rio Grande do Sul e no Brasil. É claro que existem algumas ações importantes que caminham nesse sentido, mas são necessárias mudanças estruturais na concepção política de democracia do nosso Estado. Esse anseio e essa insurgência popular carrega consigo questões de liberdade, de democracia direta e o governo, esses governos, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, de centro-esquerda, precisam ouvir esses anseios e trabalhar junto com essa população. Eu acho que o primeiro passo já foi dado, a sociedade foi para as ruas, a sociedade clamou, a sociedade pediu, a sociedade está protestando pelos seus direitos e eu acho nada mais natural, nada mais coerente do que, de fato, abrir esse diálogo mesmo, acho que esse diálogo tem que ser intenso, tem que ser cotidiano, tem que ser com cada um de nós também, estamos super à disposição a dialogar com o Estado de todas as formas possíveis, de forma a fazer de uma forma colaborativa mesmo todas as transformações que a gente vem pautando nas ruas, não só a questão da tarifa de ônibus, mas também de segurança, da questão de gênero, da questão de raça, existem dezenas de pautas e políticas que a gente vem reivindicando há algum tempo e eu acho que é um momento muito propício para dialogar com o Estado e é importantíssimo que ele se abra para isso. Obrigado.